Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, segunda-feira, excelente semana pra vocês que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, de toda a sua família e que essa seja uma semana produtiva a todos nós, né? Olha só, pessoal, a semana está iniciando já com notícia quente pra vocês, hein? Após o impasse, muito impasse do governo, finalmente a excelente notícia para vocês aposentados saiu, né? A decisão aí, extremamente importante, saiu de última hora e eu vou compartilhar hoje, agora, dia 16 do 8 com vocês. Inclusive, também vou trazer aqui pra vocês o aumento nas aposentadorias, mais decisões aí do governo, pessoal. O governo tá tomando várias medidas, várias decisões, porque o governo só tem esse ano para poder implantar mudanças em repasse de benefícios, porque ano que vem é eleição e em ano de eleição existe uma lei no Brasil na qual é proibido criar esse tipo de benefício. Então, o governo está tomando algumas decisões e dentro dessas decisões, algumas são excelentes pra vocês. E eu quero compartilhar agora duas decisões, duas decisões que podem aumentar o benefício de vocês e isso é maravilhoso, tá? Um aumenta aí de forma automática, o outro vocês têm que solicitar esse aumento, mas isso é incrível, né? Não importa se tem que solicitar ou se tem que ser automático, o que é importante é decidir em favor dos aposentados e pensionistas. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Inclusive, um já tá decidido aqui após um grande impasse do governo, saiu de última hora, uma excelente notícia a todos vocês. Então, a gente já vai começar a semana muito bem iniciada, né? Com informação boa, com informação importante, falando de grana extra, de possibilidade de grana extra que você aposentado e pensionista pode receber. Eu falo aposentado e pensionista, mas eu incluo também você que é do BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, auxílio por incapacidade, servidores. Todos vocês estão juntos nessa, tá, pessoal? A gente tá trabalhando aqui nesse canal por todos vocês, todos vocês que recebem benefício previdenciário. Pra quem não conhece aí do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Ana Paula, eu sou de São Paulo, capital. E vocês são de onde? Quem aí tá me assistindo hoje, pessoal? Deixa aqui, às vezes eu nem sei com quem eu tô falando, eu gosto muito de saber, né? Os nomes de vocês, aonde vocês moram. Quem sabe um dia, depois de passar a pandemia, a gente vai conhecer alguns inscritos do canal, né? Passar aí por cada canto do Brasil, conhecendo todos vocês que estão aqui prestigiando nosso trabalho. Eu sou muito grata por ter cada um de vocês aqui comigo todos os dias. Muito obrigada mesmo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Não perca mais tempo, pessoal. Porque tempo é dinheiro, informação é poder. Então, aqui embaixo desse vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará escrito. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo próprio YouTube. Então, aproveite e já se inscreva aqui nesse canal, que esse é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Aqui a gente só fala de INSS. Tudo o que você precisa saber sobre as mudanças previdenciárias, as reformas, alterações, brechas na lei, que só especialistas conhecem da área, né? Que você pode se beneficiar, é aqui o lugar certo pra você ter informação. Além de falar dos seus direitos, porque a gente fala pro aposentado e pensionista que além do seu benefício previdenciário, você pode ter outros direitos que você não faz ideia. Mas aqui eu conto pra vocês. Por isso que todo dia, sete e meia da manhã, sai um novo boletim INSS aqui no canal, Alô INSS, para informar os idosos, as pessoas com deficiência, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Também é importante dizer que esse canal é uma rede de apoio. Além de encontrar informação, notícias, informações, detalhes importantes sobre seus benefícios, que a mídia muitas vezes não te conta, além de trazer isso pra você, a gente também é sua rede de apoio, tá, pessoal? Nós estamos aqui firme e forte lutando com vocês para conseguir um Brasil com mais igualdade, mais justiça, mais inclusão social. E tudo isso só é possível graças a você que nos acompanha e nos ajuda nessa luta, dando força e voz ao aposentado e pensionista perante a sociedade e o governo. Porque a gente tem que lutar para os benefícios que já existem permanecerem e a gente conseguir aumentar mais benefícios, dar mais qualidade de vida a vocês, tá? E isso tá acontecendo. Todo dia eu tô trazendo uma notícia boa pra vocês referente a isso, o projeto sendo aprovado. Vocês viram que o Bolsonaro aprovou aí, na semana passada, o projeto de inclusão produtiva do idoso, com pessoas de 55 anos sendo integradas no mercado de trabalho, que é uma grande vitória. É isso que a gente quer, inclusão social, mas a gente também quer qualidade de vida, porque muitos não podem retornar ao trabalho e precisam de outros tipos de ajuda. E é isso que a gente tá lutando e a gente tá conseguindo. A gente conseguiu a antecipação do 13º, conseguimos aumento da margem dos consignados, conseguimos ampliação do PPC Loas, estamos conseguindo várias conquistas, retornar a pensionista, conseguir o retroativo, que era direito do beneficiário falecido. Tudo isso, pessoal, é conquista sua, que acredita no poder da União. Então, muito obrigada, bem-vindo, vem se inscrever agora no canal, pra você não se esquecer, aqui embaixo, botão vermelho, clica, se inscreve, ele vai ficar cinza, parecendo o que tá escrito, beleza? Deixa o joinha no vídeo, pessoal. Muita gente assiste o vídeo, mas não deixa o joinha. E sem o joinha, esse vídeo não alcança um número maior de pessoas, então você pode ajudar, chegar a informação verdadeira, informação de utilidade pública a mais aposentados. Olha quanto aposentado não tem informação, e por isso tá com o dinheiro parado no banco, e a pessoa passando necessidade. Por quê? Porque não tem informação. Então você consegue ajudar a informação, chegar nessas pessoas, para que elas parem de passar necessidade, e conheça os direitos dela, tá bom? Conheça também meu novo canal, Pensamento Minimalista, link tá aqui no primeiro comentário do vídeo. Nesse canal eu dou dicas de como a filosofia minimalista pode ajudar você a realizar os seus maiores sonhos, gastando pouco, e também como que você pode ganhar dinheiro com a internet, tá bom? E a charada do dia de hoje foi enviada por Socorro Gomes. Socorro, muito obrigada pelo envio da charada. Um beijo pra você, né, inscrito aqui no canal Alain SS, e eu quero ver se você vai acertar. O que é o que é? Uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro que possa fazer. Você sabe o que é? Deixa sua resposta nos comentários, e já já eu vou trazer a resposta que nosso inscrito deixou, tá bom? Vamos falar de aumento? Eu falei que eu ia trazer situações de aumento, possibilidades de aumento nas aposentadorias, que uma poderia ser automática, e a outra você teria que solicitar, não é verdade? Vamos começar com a automática. A grande novidade para quem é idoso. Alguém aí que tá nos assistindo tem mais de 75 anos de idade? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, comenta a idade de vocês. É importante, porque dependendo da sua idade, pode ter projetos favorecendo vocês, como eu trouxe aquele da antecipação do FGTS, pra pessoas de 60 anos. Eu venho trazendo vários projetos de acordo com a idade, né, o da inclusão produtiva com pessoas acima de 55, enfim, uma série de benefícios estão sendo aprovados de acordo com a idade do segurado. Então, é importante você deixar a sua idade. Não esqueça de comentar também a cidade, o estado que vocês moram, tá? Porque dependendo do seu estado, da sua cidade, pode ter benefícios municipais e estaduais sendo criados aí pra vocês, e você não faz ideia, não é mesmo? Então, eu quero te ajudar com essa informação, porque eu tô entrando em contato com prefeituras e governadores pra saber a lista de benefícios pra vocês, beneficiários da Previdência. Então, vão deixando nos comentários pra eu ajudar vocês com a informação, tá? Mas eu quero falar dessa grande novidade para idosos. A primeira possibilidade de aumento na aposentadoria é do projeto de lei que prevê um piso especial da Previdência para os superidosos. Como assim, Ana? O Senado vai analisar um projeto de lei que estabelece um novo piso na Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais. Esse projeto de lei é o 2440 de 2021. E pra você não esquecer, se você acha que a pessoa que tem 75 anos ou mais e é aposentado, beneficiário da Previdência, merece ter um aumento especial nos benefícios, né? Devido ter gastos com remédio, ter gastos a mais aí do que uma pessoa mais jovem, deixa aqui nos comentários se você acha que é justo isso. Eu apoio o PL 2440. Pode ser? Eu quero entender quem aí de vocês aprovam esse projeto. Você aprova esse projeto? Você acha que é besteira? Você acha que faz sentido? Quero saber sua opinião, porque a sua opinião é o que vai dar força e fazer esse projeto ser aprovado ou descartado. Então deixa aqui quem apoia ou não apoia, comenta sobre o projeto 2440, tá? Vão comentando e eu vou continuar aqui a notícia. De acordo com o projeto, esses beneficiários teriam direito a um reajuste pelo índice de preços ao consumidor da terceira idade, que é o IPC 3i, que é mais alto do que a inflação geral, né? Então a proposta, pessoal, é do senador Lazier Martins, da Podemos, do Rio Grande do Sul, que acredita a ideia a Geuci Pereira Brum, um aposentado gaúcho, que escreveu uma carta à mão para o gabinete. Olha que coisa linda, né? É isso que a gente quer que vocês entendam. Vocês podem falar com os gabinetes, com os políticos, vocês devem, né? Porque vocês votam e eles têm que receber vocês. E foi isso que Geuci Pereira Brum fez, né? Esse aposentado gaúcho, ele conheceu o direito dele de falar com os políticos, fez uma carta à mão no gabinete, considerando essa proposta. E olha só, a proposta está avançando, né? Você vê o sonho, a ideia de um cidadão comum, de um aposentado, passando em tramitação no Congresso. Isso é lindo de ver. E eu gosto muito quando eu vejo esse tipo de situação. Você também é assim? Deixa aqui nos comentários. E o Lazier, ele destaca que, com a inflação crescente, os idosos com 75 anos ou mais estão entre os mais prejudicados. Por quê? Olha o que ele disse. Abre aspas. A situação dos super idosos é marcadamente diferente, tanto pela real impossibilidade de se ocupar no mercado de trabalho, porque eles têm uma certa desvantagem, né? No mercado de trabalho para uma recolocação profissional, comparado a alguém mais novo, como pelos elevados custos também para sua sobrevivência, né? Fecha aspas. Escreve ele em sua justificativa para o projeto, porque o Lazier, que faz parte desse grupo social, ele tem 79 anos de idade, pessoal. E ele destaca os gastos com medicamentos, serviços de saúde, como despesas que pesam mais para os super idosos, né? Do que para o restante da população. E segundo o texto, o piso da Previdência, para os beneficiários de 75 anos ou mais, partiria do valor atual do salário mínimo, porque hoje é 1.100, mas esses super idosos teriam um valor maior, porque seria reajustado o salário mínimo com um índice diferente, que é o IPC 3I, né? E o que que acontece? Se esse for maior do que o reajuste anual do mínimo, ele vai ser considerado o valor maior para as pessoas de 75 anos ou mais. Se não for, ele seguirá o reajuste normal, igual todo mundo, né? E essa política, ela será mantida até que o piso da categoria alcance o valor equivalente a duas vezes o salário mínimo atual. Então o projeto, ele ainda precisa ser encaminhado a uma comissão e receber agora um relator. E se ele for aprovado pelo Senado, seguirá para a Câmara dos Deputados. E aí, pessoal? O que que vocês acharam, hein? Deixa aqui nos comentários. Nós devemos apoiar o projeto para que o mesmo ganhe força? Sim ou não? Comenta rapidinho aqui, que eu quero saber aí a sua opinião. E agora eu vou falar de um segundo aumento nas aposentadorias, uma segunda possibilidade. Vocês se lembram do adicional de 25% aposentam em todas as aposentadorias, sem exceção, para todas as pessoas que precisam de cuidador? Muito bem. O STF, ele decidiu sobre o adicional de 25% nas aposentadorias. Eu trouxe já aqui para vocês, quando eles tomaram a decisão, né? Que o Supremo, ele barrou o adicional de 25% para todos os aposentados do INSS que precisem de cuidador. O pagamento de um adicional de 25% sobre os benefícios de todos os aposentados que necessitam de uma ajuda de cuidadores e não somente dos aposentados por invalidez, foi parar no STF. Para vocês verem como o negócio está forte, né? E o STF negou o direito de extensão. O objetivo dessa denúncia ao STF era que todos os segurados que ficaram incapazes de realizar atividades diárias sem amparo de terceiros, como se alimentasse, vestir, tomar banho, passassem a receber o valor extra, né? Ainda que seus benefícios originais não tivessem sido concedidos por invalidez. Mas o STF, porém, não acatou o pedido. A decisão do plenário virtual da corte, né? Se estende a todas as ações e tramitações hoje na justiça porque teve uma repercussão geral. Foi muito aposentado, o pensionista apoiando, né, esse projeto. E vale reforçar que os já aposentados por invalidez que comprovem a necessidade de ajuda de terceiros continuam fazendo jus ao adicional, tá, pessoal? Isso é um direito de vocês. Você é aposentado por invalidez? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Responde rapidinho essa enquete. Você é aposentado por invalidez? Sim ou não? Sim, eu sou aposentado por invalidez? Não, eu não sou aposentado por invalidez. Eu quero saber qual é a média de pessoas aí que estão nos assistindo que é aposentado por invalidez. Porque se você é e você necessita de ajuda, porque não basta ser aposentado por invalidez só. Você tem que necessitar da ajuda de terceiros, tá, para as atividades básicas, para você requerer o adicional de 25%. E ele não é automático. Você tem que solicitar, tá? Ah, mas voltando aqui na justiça, sobre a decisão da justiça, o que o STF disse, né? O STF disse que ele não poderia votar a favor porque a lei fala que é só por invalidez. Então teria que alterar a lei. E quem quer alterar a lei? Os deputados e senadores. É o Congresso, não é verdade? Por isso que nós trazemos aqui uma ótima notícia a respeito desse tema que é tão polêmico e impacta milhões de beneficiários em todo o Brasil. Olha só, já que é o Congresso que pode alterar a lei, o Congresso tá lá com o projeto que volta a tramitar na Câmara dos Deputados, pessoal. É o projeto 10772 de 2018. Olha isso. Ele volta a tramitar na Câmara dos Deputados após a decisão do STF sobre o adicional de 25%. Então o projeto, ele diz o quê? Ele acrescenta a lei 8213, né, do dia 24 de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e das outras providências para estender a todas, eu disse todas, as aposentadorias que necessitem de uma assistência de outra pessoa para realizar as atividades básicas, um acréscimo de 25%. Então, pessoal, a nossa luta não terminou. A decisão do STF veio só trazer que com base na lei, né, tá certa a forma que paga hoje, só para quem é por invalidez. Mas o Congresso tá com poder através desse projeto 10772. Então eu gostaria de saber, você é aposentado, seja por idade, por contribuição, né, você recebe benefício previdenciário, né, que não é por invalidez, mas outro tipo de benefício? E você precisa hoje da ajuda de alguém para fazer as coisas básicas? Deixa aqui nos comentários, sim ou não, pessoal. Eu quero saber o percentual de pessoas que estão assistindo esse vídeo que não é aposentado por invalidez, mas recebe benefício previdenciário, outros benefícios, e essa pessoa precisa de cuidados especiais. Porque você, é por você que esse projeto tá existindo. Pra te dar também o direito de ter um 25% a mais no valor do benefício. Mesmo que você receba o teto já dos 6 mil reais, você teria direito a esses 25% a mais, tá? Porque ele é pra essa questão do cuidador. Então comenta aqui rapidinho se você precisa de cuidador, sim ou não, porque se você precisa, você iria se beneficiar caso ele seja aprovado. Ele ainda não foi aprovado, ele tá em tramitação. O que eu tô trazendo pra vocês é a situação desse projeto. Esse projeto existe, ele precisa ganhar força popular e eu quero saber se você quer apoiar esse projeto, se na sua opinião vale a pena a gente continuar pressionando para que ele seja pautado e votado. Se sim ou não, comenta, deixa aqui nos comentários. Eu apoio o PL 10772 ou eu não apoio o PL 10772. Vão deixando aqui que eu quero saber porque é o que vocês vão decidir é o que a gente vai pressionar ou não o governo, tá? E a situação desse projeto ele tá aguardando designação, tá, pessoal? Desde o mês de março aqui, como vocês viram, a relatora Érica Coquei ela deixou de ser membra da comissão, né? Da Seguridade Social e Família. Então a Seguridade Social e Família precisa aí designar um relator pra poder dar continuidade a esse projeto. Se você quer que apoie ele, deixa aqui nos comentários. eu quero que apoie, por favor, pra que a gente possa fazer esse trabalho junto com vocês dando voz a vocês. Então vocês precisam comentar pra gente poder saber se vocês querem ou não, tá? E antes de eu trazer mais uma notícia bombástica porque agora eu falei dos aumentos das possibilidades do aumento da aposentadoria. Agora eu quero falar aqui pra vocês de uma nova decisão de uma notícia bombástica que eu vou trazer pra vocês agora sobre o INSS pra gente já começar a semana muito bem informado, muito bem preparado para o que tá pra acontecer na vida de vocês aposentados e pensionistas, tá? Mas antes eu convido vocês a participarem dessa reflexão aqui comigo dessa charge do dia. Olha só o jacaré passando. Alugam-se salas comerciais. Olha isso, pessoal. Você conhece algum comércio na sua cidade que fechou por causa da pandemia e das altas dos aluguéis? Deixa aqui nos comentários porque aqui em São Paulo, capital, dá tristeza de ver o tanto de comércio que existiam. Tinha até um açaí que eu gostava muito aqui perto de casa, fechou, tá lá a placa de aluga-se, né? Então é muito triste a gente ver porque é sonhos de pessoas, né? Que trabalharam a vida toda pra manter aquele comércio e é difícil manter um comércio hoje no Brasil, né? Os impostos são altos, tudo é muito caro, então é difícil. Só quem tem muito dinheiro que consegue aí se manter, né? O pessoal que é pequeno, mede as pequenas empresas, é difícil. E o que acontece? Esses pequenos comerciantes acabaram fechando, né? Aqui em São Paulo, capital, aconteceu muito. Eu queria saber se na sua cidade também aconteceu essa situação ou não, por aí continua os comerciantes aí conseguiram se reerguer, né? Voltar aí à ativa. Comenta aqui rapidinho, deixa aqui nos comentários a cidade e o estado que você mora e comenta como que tá aí. Os comércios fecharam por causa da pandemia e da alta dos aluguéis? Sim ou não, pessoal? Impactou isso a sua cidade? Sim ou não? Comenta rapidinho aqui pra gente poder ter uma noção, tá? E olha só, pessoal, próximos pagamentos, olha isso. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo começam a receber agora dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro o salário do mês de agosto de acordo com o final do NIS da inscrição, né? O pessoal que recebe benefícios acima de um salário mínimo vai receber no dia 1º de setembro até o dia 8 de setembro também de acordo com o final da inscrição do NIS, de acordo com o calendário oficial divulgado pelo INSS, né? Essa semana começa a rodar a folha de pagamento alguém já tá conseguindo ver extrato aí? Pessoal, através do meu INSS vocês estão acessando o aplicativo ou o site meu INSS pra conferir extrato? Tem alguém que ainda tem dificuldade em acessar o meu INSS? Pessoal, vai deixando aqui nos comentários porque é através do que vocês comentam que a gente consegue ajudar vocês, né? Trazendo um vídeo com passo a passo orientando como que pode resolver tal problema mas se vocês não comentar a gente não consegue saber e ajudar então vão comentando aqui porque essa semana tá rodando a folha eu acredito que até o meio ao final dessa semana vocês já vão conseguir enxergar aí os valores do extrato de pagamento tem alguém enxergando? Sim ou não? Comenta rapidinho pra gente saber se já tá funcionando, tá? E eu quero falar agora olha só 14º salário INSS até 2023 e daqui a pouco eu vou trazer uma nova decisão aí que o governo depois de muito impasse tomou e já está valendo, tá? Tá valendo assim, né? Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo mas antes eu quero falar do 14º salário INSS até 2023 o projeto de lei 4367 do deputado Pompeu de Matos é o que mais tá avançando no Congresso porque ele passou pela Seguridade Social e Família ele passou pela relatoria ele passou por várias comissões várias etapas só esse ano né? Ele ganhou novo ofício ele tá ganhando novas pressões e o que que acontece? Esse projeto pessoal uma coisa que ninguém comenta praticamente né? E é um ponto a ser observado é que esse projeto de lei 4367 do Pompeu de Matos ele planeja pagar o 14º salário até 2023 se ele for aprovado vocês podem receber até 2.200 reais não é só esse ano você receberia esse ano você receberia ano que vem e você receberia até 2023 é isso que diz o projeto de lei 4367 do deputado Pompeu de Matos e o projeto ele tá com grande avanço nesse ano e estamos em um momento de grande importância tá? Só pra vocês entenderem quem defende o 14º salário na Câmara é o deputado Áureo Ribeiro o Pompeu de Matos que estão defendendo esse projeto 4367 né? Olha só o que diz o projeto o texto o texto do projeto só pra você entender ele institui o abono anual em dobro para os segurados e dependentes do regime geral de previdência social até o ano de 2023 alterando a lei 8.213 do dia 24 de julho de 91 o projeto de lei 5641 que é o do Áureo né? ele institui o abono anual em dobro até 2023 e para os segurados e dependentes da previdência social o projeto ele altera a lei de benefícios da previdência que hoje concede benefício ao segurado e ao dependente que durante o ano tenha recebido auxílio doença auxílio acidente ou aposentadoria pensão por morte auxílio reclusão aí o abono é calculado da mesma forma que o 13º salário dos trabalhadores a proposta ela foi apresentada pelo deputado Auro Ribeiro do Solidariedade do Rio de Janeiro a Câmara e a matéria é uma resposta à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 visto que muitas famílias são sustentadas unicamente por algum membro aposentado ou pensionista como avós ou pais por exemplo então é de grande pertinência essa proposição cabe mencionar que garantir o 14º salário para os aposentados e pensionistas não será suficiente para solucionar a crise econômica mas é uma medida que deve ser somada a outras para socorrer e restabelecer o crescimento econômico do país então pessoal só para vocês entenderem eu gostaria que vocês comentassem aqui vocês sabiam que esse projeto do Pompeu de Mato junto com o Áureo que foi juntado os dois projetos em um eles determinam o pagamento do 14º até 2023 comenta aqui rapidinho se você sim eu sabia não eu não sabia para a gente saber como que está o conhecimento de vocês com base nesses projetos que vai mudar a vida de vocês porque a gente está falando de um abono natalino que vocês podem receber no final do ano mas para isso acontecer ele precisa ser aprovado pessoal e eu já trouxe aqui que nós precisamos fazer nossa parte como? cobrando os deputados senadores os parlamentares nas redes sociais para que eles possam fazer a parte deles que é representar a voz do aposentado e pensionista lá dentro do congresso porque aqui a gente é um canal no youtube esse canal ele tem uma grande importância na luta dos aposentados né a gente soma a nossa força porque é um canal grande a gente consegue alcançar um número muito grande de pessoas né mas quem tem o poder de representar vocês dentro do congresso quem tem o mandato né para poder colocar lá a voz do aposentado dentro do congresso é o deputado o senador é o político que foi eleito para representar né o nosso povo então por isso que a gente pressiona para conseguir atingir esses políticos e que eles façam parte deles assim como o Pompeu de Matos o senador Paulo Paim estão fazendo quando eles têm a chance de falar no congresso eles sempre mencionam o décimo quarto só que eles sozinhos não tem força então a gente precisa que outros parlamentares também tomam a causa para si e representem a voz do aposentado pressionando a votação do projeto porque senão não vai acontecer né e quem não chora não mama quem não pede não ganha pessoal temos que pedir se você quer o décimo quarto salário peça o décimo quarto salário se você ficar calado ninguém vai ouvir a sua voz e se não ouvir a sua voz eles vão achar que isso não é importante para você então você precisa falar que é importante para que eles tenham esse conhecimento e possam aí ajudar a gente nessa pressão tá então o projeto décimo quarto salário do deputado Pompeu de Matos ele está pronto para a votação na comissão de seguridade social e família e a gente tem que cobrar o doutor Luizinho porque para ele avançar para as outras etapas é o doutor Luizinho quem pode pautar esse projeto lá na comissão de seguridade social e família para que ele possa aí passar pela situação de finanças e tributação porque a finanças e tributação vai determinar da onde vão tirar o recurso para pagar esses 47 bilhões previstos no projeto para você aposentar do pensionista e nesse caso vai diminuir o valor não vai ser 47 bilhões 47 bilhões seria se fosse o dobro do valor assim como o décimo terceiro mas nesse caso como ele limita o pagamento até o valor de 2,200 vai ser muito menor no caso do que esses bilhões aí do senador Paulo Paim então não existe outro caminho para aprovação do 14º salário NSS se não uma pressão popular e para isso nós precisamos de todos vocês para fazer o tema ganhar força pessoal os políticos tem que saber que vocês existem você existe você está aí você está me ouvindo então comenta aqui nos comentários pessoal não perde tempo vamos dar força a sua voz mostra a sua voz mostra o seu desejo a sua necessidade comenta por favor aprova o 14º salário precisamos do 14º salário eu quero ouvir a voz do aposentado se vocês não comentarem eu não vou conseguir ver eu não vou conseguir ouvir eu não vou conseguir entender a dimensão desse projeto então comentem e mostrem não só para mim mas para o Brasil inteiro para todos os políticos para todos da sociedade que o 14º salário é importante para você comenta então aqui que aí você vai estar fazendo sua parte não esqueça de ir nas redes sociais do doutor Luizinho porque precisamos pressionar ele para que ele possa faltar esperar até dezembro é tarde temos que começar a pressão agora e o 14º se for aprovado muita gente fala quando que a gente vai receber no final do ano pessoal no lugar do 13º porque o 13º salário foi antecipado e por isso que o 14º salário está aí correndo no congresso para que a gente está nessa luta nessa briga para conseguir aprovar para que no final do ano vocês não fiquem sem nenhuma renda extra para ajudar vocês a comprar uma ceia a pagar os impostos na virada de ano que vem PTU IPVA uma série de impostos então assim para ajudar vocês mesmo a ter uma graninha a mais então isso é para ajudar vocês mas o projeto precisa ser aprovado ele está parado ele está esperando aí ser passado para frente e isso só vai acontecer se a gente pressionar infelizmente e agora eu quero trazer uma outra notícia para vocês após impasse pessoal temos uma excelente notícia para os beneficiários do INSS olha só isso uma grande vitória dos beneficiários do INSS porque o Senado ele aprovou finalmente depois de tanto impasse ele aprovou a suspensão da prova de vida para os beneficiários do INSS até o fim desse ano então o Senado Federal aprovou nessa última semana a suspensão da necessidade de comprovação de vida para os benefícios do Instituto Nacional que é o INSS até o fim de 2021 o texto ele segue para sanção presidencial agora o Bolsonaro provavelmente essa semana vai decidir se sanciona ou veta mas provavelmente ele vai sancionar tá pessoal essa medida ela foi importante para evitar contaminações pela Covid-19 no relatório o senador Jorge Cajuru ele argumenta que apenas cerca de 20% das pessoas estão totalmente imunizadas e 12.3 milhões de pessoas ainda precisam fazer a prova de vida e 12 milhões é muita gente inclusive comenta aqui se você já realizou a prova de vida esse ano quem já realizou pessoal ok né você não corre nem risco de ser bloqueado nem nada e com a suspensão agora que vai correr menos risco ainda agora você que ainda não fez a prova de vida tem alguém aí nesse caso você já fez ou não vai comentando aqui que eu quero saber se de fato procede a informação que essa média é de um terço mesmo dos beneficiários que ainda não realizaram né e para ele apesar de ser um mecanismo para evitar fraudes o momento da pandemia pede a medida né porque não se justifica no entanto nesse momento tão grave de crise sanitária que a prevenção a possíveis fraudes fica acima da preservação da vida de milhões de brasileiros com risco de corte de benefício a que eles já fazem jus né os valores estes que garantem a sua própria subsistência e de sua família então isso disse o senador no relatório você concorda você ficou feliz pessoal vai comentando aqui para mim por favor o INSS retomou o calendário da prova de vida para os aposentados pensionistas e beneficiários em junho desse ano tanto que até o presidente sancionar o vetar ainda está obrigatório tá então se você não realizou esse mês até o final do mês tem aí o novo grupo que deve realizar né e o que que acontece pessoal tirando alguma dúvida de vocês rapidinho a prova de vida já está suspensa alguns inscritos perguntarem e a resposta é não precisamos aguardar a aprovação do presidente Jair Bolsonaro e a divulgação no diário oficial da União então até o momento a prova de vida continua obrigatória assim que sair eu trago para vocês igual eu estou trazendo esse vídeo essa comemoração tá e a charada do dia o que é o que é uma caixinha de bom parecer não há carpinteiro que possa fazer a resposta é um amendoim né pessoal tá aí resposta enviada por Socorro Gomes obrigada Socorro pelo envio da charada quer ver sua charada aqui no canal faça como socorro deixe aqui nos comentários não esqueça de colocar sua charada e a resposta da charada no mesmo comentário muita gente envia charada mas sem resposta e sem resposta não tem como colocar porque senão você não vai saber se você acertou se você errou tá bom então não deixe de enviar sua charada quem sabe amanhã é o sua charada que vai ser escolhida é o seu nome mencionado aqui no canal tá bom ficou com dúvida faça sua pergunta não esqueça de se inscrever no canal se inscreva agora não perca tempo curte o vídeo pessoal tô vendo que tem pessoas que ainda não deixou joinha deixa o joinha aí pra ajudar e compartilhe vamos compartilhar né vamos levar informação informação para as outras pessoas tal aloe nss agradece muito obrigada e fique ligado no canal que a tarde tem vídeo porque a semana tá apenas começando e já temos muitas novidades chegando e eu vou compartilhar tudo com vocês aqui a tarde eu trago mais um vídeo com informação de utilidade pública aos aposentados e pensionistas um beijo e eu espero vocês no próximo vídeo até lá tchau